Hoje vai rolar mais um Telinhos Responde, onde eu vou estar respondendo as perguntas que vocês deixaram aqui nos comentários E eu vou selecionar as melhores e trazer aqui no vídeo de hoje Então, já se liga nesse vídeo e solta a vinheta! Fala galera, eu sou o Renan Teles, Atleta Performance e hoje vai rolar mais um Telinhos Responde Mas antes de tudo, se você não é inscrito no nosso canal, eu sugiro que você se inscreva e ative o sininho Para o YouTube estar te notificando a cada vídeo novo que a gente sobe aqui no nosso canal E eu também peço que você deixe o seu like, para o YouTube estar sugerindo o nosso vídeo para mais pessoas Então é isso e vamos ao vídeo! Bom galera, hoje vai estar rolando mais um Telinhos Responde E dessa vez eu peguei as perguntas do último vídeo que eu soltei desse quadro aqui no canal Eu selecionei algumas e vou estar respondendo elas aqui para você nesse vídeo A primeira pergunta é a do José Fontenat, ele perguntou o seguinte No dia da prova, é melhor manter um pace desconfortável de forma constante? Ou é melhor correr num pace confortável e dar uns tiros ao longo do percurso? Bom, o que eu te indico, se a prova for mais longa e acima de 10km, uma prova que já seja uma prova de longa distância Eu sugiro que você não saia tão forte, se você determinou um ritmo para correr Vamos supor que você determinou correr a 5km por quilômetro Você não vai correr abaixo desse tempo no início da prova Você vai tentar correr aí, vamos supor, 5,5, 5,7 nos primeiros quilômetros Para você ir se adaptando a esse ritmo e aos poucos ir encaixando os 5km por quilômetro E quando estiver no finalzinho, se você tiver um gás, tenta correr aí abaixo dos 5km por quilômetro Para você tirar aqueles segundinhos a mais na hora da prova Então tente fazer uma prova progressiva, começar um pouquinho mais lenta e terminar um pouquinho mais forte Agora se a sua prova for uma prova mais curta, menos que 10km Eu sugiro que você já saia no seu peso que você determinou antes da prova Vamos supor que você quer correr a 4km por quilômetro Já saia 4km por quilômetro, 4,1, 4,2, 3,59 Não tenta mudar muito esse ritmo Saia nesse ritmo e tente ficar aí ao máximo de tempo correndo nele Se você vê que você está bem, no final você dá aquela apertada também para tirar aqueles segundinhos E a segunda pergunta foi do corredor de rua de Franco da Rocha E a pergunta dele foi a seguinte Numa pista de atletismo como por exemplo a do estádio de carreira São Paulo Quantas voltas devo dar para completar um KM? Para quem não sabe, uma pista oficial de atletismo tem 400 metros rasos Na raia 1, naquela raia que é mais próxima do campo, a primeira raia Nessa raia vão ter 400 metros rasos Cada raia que você passar vai ter 7 metros a mais Por exemplo, a raia 2 vai ter 407, a raia 3 vai ter 414 e assim sucessivamente Então se você for fazer os tiros na raia 1 Para você fazer 1km você vai ter que dar 2,5 voltas na pista Então você vai dar 2 voltas de 400 metros e fazer mais meia volta de 200 metros Que vai completar 1km A terceira pergunta foi do AC Melo E aí Renan, devo fazer o fortalecimento antes ou depois do treino de corrida? Então uma coisa que eu sempre indico é não fazer o seu fortalecimento logo após o seu treino de corrida Porque na corrida você já vai estar fadigando aí os seus músculos E se você fazer um fortalecimento logo após essa corrida Você vai estar gerando mais estresse naquele músculo Então é perigoso você ter aí riscos de ter uma lesão Ou ter alguma sobrecarga a mais e te deixar aí algum período sem correr É perigoso ter lesão, algum estiramento, algo do tipo Então o que eu te indico é fazer esse treino de fortalecimento Separado você vai fazer só o treino de fortalecimento Ou você fazer ele antes do seu treino de corrida Então você vai fazer o seu fortalecimento normal E depois você sai para fazer uma corrida Mas essa corrida não vai ser uma corrida forte Você pega lá um dia que você vai ter um treino mais fraco E faz esse fortalecimento antes Não vai me fazer esse fortalecimento antes de você fazer tiros Ou algo do tipo Não vai fazer uma coisa aí muito árdua depois do seu fortalecimento E a quarta pergunta foi da Fernanda P Qual foi a maior distância que você já correu? Então a maior distância que eu já corri em treino Foram 24 km e 200 metros Agora na competição a maior distância que eu fiz Foi uma meia maratona Eu já fiz essa distância aí duas vezes Agora a próxima pergunta é do Samuel 2S Você já correu uma maratona? Não Bom, a resposta anterior já vai responder essa É mesmo? É Então eu nunca corri uma maratona O maior que eu corri aí foram 24 km e 200 metros Por que 24 km e 200 metros? Porque no parque que eu treino, uma volta Tem 2 km e 200 metros Então eu dei 11 voltas que totalizou aí 24 km e 200 metros Agora falando sobre maratona O que eu sempre digo aqui nos meus vídeos Que para você fazer maratona Você tem que ter um bom preparo Você já ter corrido aí várias meias maratonas Para aí você pensar em correr uma maratona Então eu não espero aí correr uma maratona tão cedo Porque eu só fiz duas meias maratonas E também eu não estou tão apressado para correr uma maratona Eu quero fazer minhas melhores marcas aí nas provas mais curtas Para depois pensar em subir aí para uma distância maior A próxima pergunta foi do Ricardo Marques Você possui uma dorzinha de estimação? Uma dorzinha de estimação? Pelo que eu estou entendendo é se eu tenho uma dor aí que sempre me acompanha Não, eu não tenho esse tipo de dor Porque eu te indico se você tiver uma dor aí que já passa muito tempo que você tem ela Essa dor é perigoso ficar crônica Então o que você deve fazer é procurar um profissional Um médico ortopedista aí Ou se não um fisioterapeuta para estar analisando o seu caso E vendo se você tem, o que você tem E qual foi a causa aí você está trabalhando para tratar E não ter mais essa dor de estimação É verdade A próxima pergunta foi do Luiz Alves Quais são os seus melhores tempos? No mil, no mil e quinhentos, no cinco mil e no dez mil metros E na meia maratona? Bom, as minhas melhores marcas Começando aí pelo mil metros O meu mil metros ou um quilômetro é dois minutos e trinta e quatro segundos O meu mil e quinhentos metros, que é um quilômetro e meio É aí de quatro minutos e nove segundos O meu cinco quilômetros, ele é em quinze minutos e trinta e oito segundos O meus dez quilômetros é trinta e dois minutos e vinte e nove segundos E a meia maratona é uma hora, quatorze minutos e oito segundos Agora a última pergunta E a pergunta que está lá na thumb do vídeo é a seguinte Foi do Luiz Moraes Quais os melhores treinos para melhorar o fôlego e aumentar a resistência? Bom, pelo que eu entendi da sua pergunta Você quer saber um treino que vai melhorar o seu fôlego Que no caso vai ser a sua resistência A sua facilidade em estar respirando melhor E a sua resistência Bom, o treino que eu te indico a fazer são os treinos leves E os treinos longos em ritmos mais cadenciados, mais leves Esses treinos vão te ajudar a ter uma melhor ventilação na hora da corrida Então você vai respirar e expirar mais fácil Então você vai estar melhorando o seu fôlego E também vai estar melhorando a sua resistência Porque você vai estar fazendo treinos mais longos E isso vai ajudar você a ter uma melhor resistência Bom galera, esse foi mais um Telenhos Responde Respondendo as perguntas que vocês deixaram lá no último vídeo desse quadro Então se você tem uma dúvida, você tem uma pergunta Deixa aqui nesse vídeo Então comentem aqui que eu vou estar selecionando as melhores E trazendo aí no próximo quadro Telenhos Responde Então comentem aqui nesse vídeo qual que é a sua dúvida, qual que é a sua pergunta Então galera, o vídeo de hoje foi esse Trazendo aí para vocês mais um Telenhos Responde Então se você gostou desse vídeo Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal E ativa o sininho para o YouTube estar sempre te notificando A cada vídeo novo que a gente traz aqui no nosso canal E eu peço que vocês deixem o seu like Que vai ajudar bastante a divulgação desse vídeo E também eu peço que vocês compartilhem esse vídeo aí Nos seus grupos de WhatsApp No seu Facebook, no seu Instagram Para esse vídeo alcançar o maior número de pessoas Eu também vou estar deixando aqui a minha rede social Me segue lá no Instagram Renan Telenhos Responde Eu estou mostrando aí o meu dia a dia de atleta Por lá eu trago dicas Trago sorteios e bastante coisa bacana Então me segue lá Renan Telenhos Responde Eu também vou deixar aqui para vocês Duas sugestões de vídeos Para vocês estarem assistindo aqui no nosso canal E clica nessa bolinha Clica aqui que você vai estar se inscrevendo E vai estar ajudando no crescimento do nosso canal Então é isso galera Tamo junto E até o próximo vídeo Fui!